Música Os biocombustíveis apresentam muitas vantagens ambientais, emitem menos gás carbônico, CO2 e geram menos poluentes. É por isso que vem ganhando cada vez mais espaço, não poluem e são renováveis. Graças a essas vantagens, o setor aéreo também busca formas de utilizar este tipo de combustível nos aviões. Este assunto foi tema de uma conferência realizada neste mês de setembro na Embrapa. A redação da NBR preparou uma reportagem que você acompanha agora. Música Alguns aviões no Brasil e no mundo já fizeram voos de teste com bioquerosene, um combustível menos poluente feito com matéria-prima vegetal. Já existem tecnologias de produção que permitem misturar o biocombustível no querosene convencional sem precisar trocar ou adaptar o motor do avião. Mas esses combustíveis renováveis ainda não são usados em larga escala no transporte aéreo. Alguns desafios precisam ser vencidos. Ainda está um pouco mais caro do que é economicamente viável para as empresas aéreas. Então, é por isso que nós estamos tentando desenvolver tecnologia e trabalhando tanto isso, porque justamente a gente precisa ter um certo aumento de produção de bioquerosene para poder manter com a demanda que nós temos. Os aviões transportam em todo o mundo mais de 2 bilhões de passageiros anualmente. No Brasil, o setor movimenta por ano 32 bilhões de reais. Mas o transporte aéreo também é responsável por 2% dos gases de efeito estufa liberados na atmosfera. Por isso, pesquisadores querem discutir uma alternativa viável ao combustível poluente usado pela aviação. Os aviões consomem em todo o mundo cerca de 250 bilhões de litros de combustível por ano. A produção de bioquerosene em grandes quantidades vai precisar de áreas extensas para o plantio de matéria-prima. E isso pode colocar o Brasil em vantagem em relação a outros países sem prejudicar o meio ambiente. Nós podemos também, em áreas já desmatadas, recompor parte da floresta com algumas culturas, como essas oleaginosas nativas do Brasil, que tem um potencial para a produção de óleo e, consequentemente, de biodiesel e bioquerosene, também poderia ser focado no movimento nessa área. E além de contribuir para melhorar a qualidade do ar, a produção de biocombustível para aviões pode ajudar a economia brasileira. Se nós desenvolvermos esse bioquerosene aqui, nós temos a condição de sermos grandes fornecedores internacionais. Legenda Adriana Zanotto